Turbina explodiu durante a decolagem de Congonhas? Será que a gente está de volta ao caos aéreo? Apesar das manchetes absurdas levarem a crer que o mundo está acabando para a aviação, na verdade não é bem assim. Vamos deixar umas coisas claras antes de eu continuar. Eu não falo em nome de nenhuma empresa aérea. As minhas opiniões são sobre a aviação em geral. E como eu trabalho há uns 30 anos só nessa área, eu acho que eu conheço um pouquinho do que acontece. Isto posto, já faz um dia que ocorreu um incidente com a explosão da Turbina no aeroporto de Congonhas. E eu que já trabalho todo esse tempinho aí na área, eu ainda acho cedo para falar alguma coisa sobre o que aconteceu. Imagine quem não sabe nada de avião e precisa colocar alguma coisa no site antes que a concorrência faça isso. Então é tipo assim ó, fez barulho? Saiu fogo? Põe aí na manchete que explodiu então. Os bombeiros apareceram? Põe aí na manchete que pegou fogo. Essas afirmações assim no calor da hora, elas trazem mais desinformação do que informação. O motor não explodiu, não houve incêndio e o passageiro que disse que nasceu de novo em 5 segundos errou por 2, porque o problema aconteceu 3 segundos após a aceleração. E em nenhum momento a vida desse passageiro esteve em risco, apesar do que você lê e da crença popular. Mano, mas se esse problema aí tivesse dado um pouquinho mais pra frente aí já era né mano? Já era nada moçada. Vamos entender um pouco o que aconteceu, só os fatos. Tem duas coisas que um piloto está sempre preparado para fazer. Uma é abortar uma decolagem e a outra é fazer uma arremetida. Ao contrário do que muita gente erradamente pensa, esses dois procedimentos são por segurança e não por perigo. Quando se decola, existe uma velocidade X, que é uma velocidade de decisão. Ela se chama V1. Problemas graves que ocorrerem antes que o avião atinja essa V1, essa velocidade de decisão, o piloto vai abortar a decolagem. Foi exatamente isso que aconteceu ontem. Tudo como está prescrito nos manuais. Se o problema tivesse ocorrido depois da V1, aí o piloto teria continuado a decolagem e aí ele ia resolver o problema durante o voo. E como se soluciona um problema desse no voo? Você desliga o motor que deu problema, declara a emergência, que significa que você quer prioridade, e alterna para o aeroporto de Guarulhos, no caso aqui de São Paulo. Pô mano, tu falando assim parece bem simples o bagulho mano, de que tá tudo bem, tá tudo beleza, então por que tem tanta notícia direta aí de problema em avião rapá? Na verdade não é que as coisas sejam simples. É que é difícil explicar que a segurança da aviação, ela não vem dos problemas que a aviação dá. Porque nenhuma máquina é infalível. Ela vem da capacidade de não causar fatalidades, mesmo quando ocorre algo grave. Alguém aí sabe dizer, por exemplo, há quanto tempo a gente não tem uma fatalidade em um voo nacional comercial regular? Não adianta falar do acidente da Chapecoense, do helicóptero lá da represa, do Teori Zavascki. Eu tô falando dos voos regulares, esse que você vai no balcão e compra o bilhete e voa. Não interessa aí quantas vezes a imprensa divulgue fogo, explosão, pouso de emergência, porque lá nas últimas linhas da matéria sempre tá escrito assim, nenhum ferido. E isso não é coincidência, não ter feridos. Quando os protocolos da aviação são seguidos, o resultado final sempre será o mesmo, nenhum ferido. Mas como é que tu pode dizer que não foi explosão, rapá? Todo mundo ouviu os barulhos, as bolas de fogo saindo, mano. E depois os bombeiros foram lá e meteram água, apagaram o bagulho, rapá. Vou explicar mostrando esse vídeo aí, ó. Isso foi gravado durante um teste de motor do Boeing 777. E o motor deu stall de compressor logo após a decolagem. Os pilotos não receberam nenhum aviso de fogo no cockpit. Eles perceberam só que o motor tinha falhado. E ouviram também, obviamente, os pipocos, né? A torre de controle viu as labaredas durante o stall e comunicou pro avião que tinha fogo saindo dele. O piloto então desligou o motor, nesse caso específico aí, sem necessidade. Mas diante de uma informação de fogo, o piloto não pensa duas vezes, tá? Ele vai tomar a ação que ele tem que tomar. Olha os pipocos que dá isso aí, ó. Parece até um fusca velho. No incidente de ontem em Congonhas, ocorreu o mesmo problema. O stall de compressor. Que que é esse tal de stall de compressor aí, mano? Eu já expliquei o que que é stall de compressor no vídeo da Southwest. Aí na descrição eu vou deixar o link pra vocês assistirem. Mas resumindo, é um desbalanceamento do fluxo de ar dentro do motor. Quando isso ocorre, vai sair labareda de fogo. Ou pela frente ou por trás do motor. Porque dentro da turbina tem fogo constantemente. É por isso que é até estranho você ler o fogo na turbina. Pô, se não tiver fogo, a turbina não funciona. Várias coisas podem causar um stall de compressor. Desde ingestão de pássaro, falha nas palhetas direcionadoras do fluxo de ar. Assim, várias coisas podem causar stall. Eu recebi essa foto aí anonimamente. E ela mostra exatamente o que que aconteceu nesse avião específico. Vocês podem ver aí, ó. Stall de motor. Ô sabichão aí, mas se não for incêndio aí, por que que fechou o aeroporto então, rapá? Porque ao contrário do que a maioria pensa, na aviação tudo é levado muito a sério. Se ocorrer um problema durante a decolagem, a pista tem que ser inspecionada pra ver se não ficou algum pedaço, se foi uma falha catastrófica do motor. O movimento dos bombeiros pela pista tem que ser livre, então todo o tráfego no aeroporto tem que parar imediatamente. Uma vez que o problema é resolvido e aí não tem mais risco pra ninguém, aí retorna-se a operação normal. Então basicamente foi isso. Ocorreu um problema. O piloto tomou a decisão certa. Os bombeiros tomaram a decisão certa. A torre de controle tomou a decisão certa. Ninguém se feriu. Quer dizer, feridos só ficaram os nossos olhos aí perante as manchetes de vários órgãos de informação, né? Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Meu Corinthians ganhou ontem, hein?